OI OI Pessoal! Daqui é o Matinx para mais um Vídeo! Bem pessoal vou-vos trazer aqui a continuação de Castle Minerzine, estamos aqui a construir a nossa casinha Eu tive aqui a fazer algumas coisinhas, ai Jesus que já cai, já me aleijei, já parti a anca, coitado Andei aqui a pôr umas luzes, isto vai ser a entrada para a nossa mina lá para baixo, e isto está a ser aqui. Bem pessoal, isto não é bem igual ao Minecraft, como vocês podem ver. Aqui eu tenho as texturas disso, mas pronto. Vou ajudar a continuar o que a gente estava a fazer, né. Aqui é uma porta. É uma portazinha para alguém ir lá para cima e tal. Pronto, já estás a começar a fazer as negras. Aqui também não há vidros, não há nada, mas pronto, é assim. Pronto, já está aqui construída a nossa estrutura, basicamente é isso, a nossa estruturazinha. Agora, o que eu vou fazer? Aqui, peraí aqui. Vou fazer isto. Vou levantar isto até cá acima. Pronto. Está aqui, já tudo preparadinho. Vou pôr aqui umas tochazinhas. Depois fica aqui muito escuro, pá. Pronto. Já está aqui feito, vamos pôr aqui outras escadas aqui. Aqui outras escadazinhas. Agora bem, as escadas aqui, vai ter que ser... É a dor. É. Agora bem. Isto, agora bem, vai ser assim. Mais outro. Mais outro. É. Exatamente, assim mesmo. Agora, vou fazer o telhado. O telhado não, o teto. O telhado. O telhado. Sim, vamos lá. Concordo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E como é que eu vou fazer isto? Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui... Não se esqueçam, pessoal, que também este domingo vai ser uma nova série. O Sr. Sam já acabou, não é? Olha lá, tu caes para o chão. Que moscas! Que cada chão, não é? Toma! Está feito! Bem, agora eu tenho que deixar três, não é? Ah não, espera aí. Faltar aqui, fazer isto. Faltar aqui. Opa! Matinas, então. Assim não, Zé, assim não. Essa parte aí não entra. Pronto. Agora três. Um, dois, três. Aqui. Três daqui. Um, dois, três. Aqui. Pronto. Um, dois, três, quatro. Epa! Epa! Até por aqui, luz! Já me esqueci. Se não este, eu acabei da escuro. Já está? Não! Aqui não é aqui.... 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 Aqui... E que a tempo pode levar por aqui? Ah, estou a sentir esta daqui Pronto, para não ficar muito escuro, metemos aqui estas tochinhas Agora, vamos fazer aqui isto Um, dois, três 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2 está aqui pronto, só está Não! Fogo! Lá! Estás tu a meter isso ai! Exatamente! Ola! Já cá estás? Pronto! Está feito! Um, dois, três! Não é este! Um, dois, três, quatro aqui! Epa! Então espera ai! Eu vou dividir isto! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Tem sete! É aqui! Pronto! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Pronto! Pronto! Uma porta também. Pronto, está feito. Agora tenho que fazer umas escadas também lá por cima. Espera aí, antes de mais tenho que bloquear aqui estas. Pronto, já tenho que fazer uma barricada aqui. Epa! Está complicada a situação aí. Olha, olha. Aparece um bocado, faz favor. Obrigado. Agora tenho que fazer umas escadas para cima. Vai ter que ser em diamante. É. Fazer o telhado lá em cima. É. Fazer o telhado lá em cima. Não é que eu pego a janela. Está mal. Não há problema. Sem estresse. Sem estresse. Olha, vai. aqui, ea ah, que 6 bem, né, vou ser tranquilo toma, toma, ta feito por aqui as luzes aqui, aqui, aqui aqui, e aqui, pronto, ta feito agora vinha era fazer umas portas, não? aqui, porta amigo, ta aqui a porta, já esta balas está à porta, aí está feito, está à porta, já obrigado, obrigado bem, aqui está à porta feita vai sair a porta como contigo pronto, tá feito agora espera aí, se calhar aqui eu tenho que começar a fazer as escadas aqui imagina, não é boa não é boa não é boa, calma agora aqui tem que partir isto pronto, olha, vou até que ser vamos logo partir isto bem pessoal, vou ficar por aqui espero que tenham gostado, né e pronto, é assim um forte abraço para todos e tchau, tchau bem pessoal, por agora é tudo deixem um grande like aqui no vídeo e claro, adicionem os favoritos já sabem, na descrição dos vídeos está sempre lá o link da página do facebook passem por lá, deixem lá o vosso apoiozinho um likezinho, não custa nada e pronto, fiquem aí para o canal assistem a mais vídeos e pronto, é tudo pessoal bem, um forte abraço para vocês e tchau, tchau tchau